Enxerto de gordura no rosto. Essa é uma técnica que eu utilizo muito frequentemente. Às vezes eu faço quatro ou cinco vezes por semana. E é uma técnica que eu utilizo sob anestesia local, às vezes com uma leve sedação via oral, na minha própria clínica. E quais são as vantagens e as desvantagens do preenchimento facial com gordura? É uma técnica que eu gosto para rejuvenescimento facial, embelezamento também. Então nós conseguimos dar volume para determinadas regiões que nós desejamos e embelezar determinadas regiões que não têm volume e que precisam de volume. Então como que é feito? Nós, através de uma anestesia local, joelho, farsa interna da coxa, culote, abdômen, nós retiramos uma quantidade de gordura suficiente, centrifugamos essa gordura para que ela passe por um processo de purificação, onde separamos a gordura do óleo e do líquido e das células vermelhas, para que a gordura venha pura. Então nós aplicamos essa gordura em regiões que nós desejamos. Quais são essas regiões mais comuns? Aumento de queixo, aumento de ângulo de mandíbula, região malar, oleiras, aqueles afundados nesta região aqui, bigode chinês, linha de marionete. O enxerto de gordura não é muito bem recebido, ele não tem uma pega muito boa na região dos lábios. Talvez pelo excesso de movimentação, a gordura nos lábios não pega muito bem. E a gordura, além de dar volume, de embelezar e de rejuvenescer, ela carrega consigo fatores de crescimento que estimulam o nosso próprio organismo na produção de colágeno. E se comparado com os preenchedores como ácido hialurônico, hidroxapatita de cálcio, a gordura, pelo volume que nós conseguimos utilizar e dispor e retirar da região que nós estamos retirando, ela é muito mais barata que os ácidos hialurônicos. Ela apresenta um índice de reabsorção de 30%. O que isso quer dizer? Que de cada 10 ml que nós colocamos no rosto do paciente, em torno de 30 ml será perdido. E nós já contamos com esse índice de reabsorção e na hora de colocarmos a gordura nas regiões desejadas, nós já colocamos um pouco a mais. Se você tem interesse sobre esse tipo de procedimento, pergunte abaixo que será um prazer respondê-los.